Escrito nessas paredes está tudo o que eu não posso explicar Meu coração tá aberto mas fica vazio sem você Ela me disse de manhã que por dentro não sentia o mesmo que eu Parece que quando eu morrer só estará escrito em meu coração Eu vou embora essa noite, o chão em que piso está aberto Tenho me segurado com força, mas não há nada aqui Na minha história te levou pra casa, dirijo de noite pra mantê-la Quem te salva está frio Na minha história te dei esperança, usei seu amor até te quebrar por dentro Na história da minha vida Escrito nessas paredes estão as cores que eu não posso mudar Meu coração tá aberto mas continua preso em você Eu sei que de manhã eu vou nos ver na luz sobre as montanhas Posso estar quebrado mas meu coração permanece aqui Eu vou embora essa noite, o chão em que piso está aberto Nenhum me segurado com força, mas não há nada aqui Na minha história te levou pra casa, dirijo de noite pra mantê-la Quem te salva, seu frio Na minha história te dei esperança, usei seu amor até te quebrar por dentro Na história da minha vida Na história da minha vida Eu ficarei esperando essa hora chegar Amor correr atrás de ti é como pegar nuvens Na minha história da minha vida Na minha história te levou pra casa, dirijo de noite pra mantê-la Quem te salva, seu frio